E aí galerinha, Firmeza M2 Games de volta com mais um vídeo trazendo pra vocês mais informações e notícias sobre o Call of Duty Mobile. Galera, ontem lá na E3 rolou uma mini conferência de 10 a 11 minutos do Call of Duty Mobile no stand do Facebook Game. Eu cacei essa live pra fazer ontem uma transmissão pra vocês, só que eu não consegui de maneira alguma. Então eu só achei esse canal aí que é do Parque Desleia no Facebook, vou deixar na descrição o link do canal dele aí. Valeu meu parceiro, tamo junto. E pessoal, eu vou resumir pra vocês aqui o que eu entendi dessa transmissão, o que ele falou, eu consegui traduzir algumas coisas aonde ele focou. E já vou deixar de cara que não rolou data de lançamento do game. E nem falou sobre o próximo país que vai receber a beta, infelizmente não. O que ele falou? Ele falou dos modos de jogo, que é o Season Destroyer, o Team Death Mate, falou também da qualidade gráfica, que eles estão aí martelando bastante em cima da qualidade gráfica, tá? Que tem muito ainda a melhorar, beleza? E outra coisa vai aparecer aí pra vocês, cara, que vai ser até minha thumb, vocês vão ver a thumb aí. Cara, eu não entendi não. Ele vai pegar um celular na mão ali, eu vou até pausar aqui o vídeo quando ele pegar o celular na mão. Cara, eu acho que esse celular que tá na mão dele aqui é um iPhone, galera. É um iPhone, então já deve ter aí alguma coisa do sistema iOS. Olha só, tem outro telefone na mão. Beleza. Vejam bem. Galera, foquem bem aí. Essa bagaça aqui não é um iPhone? Já até deu um pause bem bacana aqui. Essa bagaça aqui não é um iPhone na mão dele? Vocês vão ver na thumb que a foto vai estar bem mais ampliada e isso aqui é muito, muito, muito iPhone XS, cara. É XS ou XR, não sei. Eu não conheço muito de iPhone. Mas eu acho que isso aqui tá na mão dele que é um iPhone. Então, alguma coisa do sistema iOS que muita gente me pergunta sobre iOS. Infelizmente não saiu nada, mas, cara, parece que tá rodando um iOS na mão dele ali no celularzinho. É o iPhone. Eu tô achando que a minha tese é o seguinte. O Call of Duty de iPhone já tá pronto. Tenho certeza que tá pronto. Por que a M2 tá pronta? Porque pra trabalhar com iOS é muito melhor. Todo mundo fala isso. Os jogos pra iOS é muito mais fácil de se trabalhar, de remanejar. É muito fácil mesmo. Já Android é muito complicado, porque o Android é uma plataforma aberta. Então, arquitetura aberta, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Eu posso ter enganado, se eu tiver errado, alguém me corrija. Então, Android é mais difícil de se trabalhar. Por isso que tá rolando várias e várias betas pra Android. E pra iOS eu creio que vai rolar somente uma beta ou vai ser lançado o jogo direto. E creio eu que a qualidade gráfica do iOS vai ficar bem melhor que do iPhone do que o Android. Não sei. Posso estar enganado, beleza? Mas isso aqui na mão dele, com certeza, é um iOS, é um iPhone. Porque, cara, um vice aí, um chefe da parte mobile da Activision não vai usar um Xiaomi, um chinês, um Xing Ling da vida. O cara americano é fanboy. O americano é patriota, então o americano usa muito iPhone, beleza? Então, isso aqui, com certeza, deve ser um iPhone. Outra coisa também, vou deixar rolar aqui a transmissão. Ele fala, aqui foca muito, vou até adiantar. Eles focam muito aqui nessa transmissão, nessa mini conferência, no modo Battle Royale. Que fala que vai ser um modo Battle Royale diferente, né? Ali, um pouco no estilo de PC, que é o Black Ops 4, o Blackout, o modo Battle Royale lá, o Blackout. Então, eles focam bastante. E vocês podem ver, né? O ping tá uma maravilha. E o jogo parece que... Eu só reparei isso. Parece que essa transmissão tá bem mais bonita, né? Concorda comigo? Parece que tá mais fluida. Não tá aquelas coisas sapiscadas, borradas, não. Meia estranho. Esse aí é o aplicativo de desenvolvedor, com certeza. É óbvio, o cara tá jogando um jogo ali bem mais liso, mais fluido pra ele, com um ping melhor. Mas parece que o jogo tá mais bonito. Não sei se eu estou enganado. Vocês também podem me corrigir aí. Mas parece que o jogo tá mais bonito, beleza? Não sei. É a minha opinião, joia? Eles focam muito no modo Battle Royale. Fala das classes do Battle Royale, que a gente já conhece, essas coisas. E no final aqui, já vou adiantar o vídeo um pouco. O finalzinho que é bem maneiro, que ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala o porquê das betas e o futuro do jogo. Ele fala o seguinte, pessoal. As betas estão sendo lançadas em vários países. Já lançou na Índia, agora tá na Austrália. E mais pra frente, vem pra outros países. Por quê? A Activision, isso não tá errado não. Eu concordo com ele bastante. Mas espero que no final seja um jogo 100% liso. Beleza? 100% liso. Porquê das betas? Eles querem deixar o jogo mais limpo, mais top possível. Por isso que eles querem a beta pra receber os feedbacks, beleza? Por isso que tá rolando beta. Ele falou aqui que o jogo praticamente tá pronto. Só que eles ainda vão melhorar a qualidade gráfica, tirar alguns bugs, questão de hack. Tá tendo muito hack. Eles querem criar um anti-cheater e tal. Por isso que tá rolando as betas. É necessário essas betas. Tranquilo? Tá demorando? Tá. Porque é um jogo muito complexo, galera. É um jogo muito complexo. Reúne diversos tipos de Call of Duty. Tá trazendo um jogo de console de PC. É uma franquia de 15, 16 anos de história pro celular. E eles querem deixar muito parecido com o de PC. Então por isso que tá tendo esse trabalho todo. Eu até entendi um lado aqui agora da demora. Porque eles querem entregar um negócio praticamente perfeito para todos. Tranquilo? Ele não deu data. Não deu nem uma palinha de nada. Não deu nem uma dica. Não falou nada de data. Só falou que eles estão ainda trabalhando na qualidade gráfica. Ele focou muito em qualidade gráfica, desempenho e otimização. Beleza? Em otimização. Então lembre-se, pessoal. Quando o jogo lançar, com certeza ele vai rodar em outros celulares. Em celulares inferiores que não estão rodando nessa beta aí. Tranquilo? Então vamos aguardar sair mais algumas informações aí. Tranquilo? Essa foi a transmissão. Não foi muita coisa de relevância. Falando de data. Alguma novidade. Não. Foi mais pra falar um pouco do jogo. Pra mostrar o que a gente já sabia dos modos de jogo. Modo Battle Royale. Falar de questão de gráfico. Otimização. Das betas também. Não teve nada de esplendoroso. De novidade. Oh, caramba, não. Nada. Minha outra tese. Minha outra teoria. Mais pra frente, vai rolar uma conferência da Sony. A Sony vai fazer uma conferência própria dela. Pra divulgar o Xbox. Pra divulgar o Playstation 5. Pra divulgar o PS5. Então, o Call of Duty Modern Warfare. Activision vai estar lá. Pra mostrar o jogo. Então, com certeza. Lá nessa conferência. Deve rolar alguma coisinha do Call of Duty. Aí sim. Vai sair a data oficial de lançamento. Beleza? Então, no mais. Vamos aguardar novidades. Tranquilo? Então, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Muito obrigado mais uma vez. Não se esqueça de deixar o like no vídeo. E inscrever no canal. Quem gostar do canal do M2Games. Tamo junto. Valeu, falou. E é nóis. Tchau, tchau.